Olá Crazies, então eu hoje venho-vos trazer o vídeo que eu tanto vos pedi pelo vosso feedback no Instagram, ou seja, as suposições que as pessoas têm de formagem e deixo só uma explicação rápida acerca desse vídeo. Eu achei que seria muito interessante fazê-lo porque eu acho que há muitas pessoas, e inclusive a própria, antes de entrar no curso, que não percebem o que é que é bem a enfermagem, a não ser quando estão em contacto com ela no hospital e têm muitas, como é que eu vou dizer, preconceitos, não é necessariamente coisas más, mas tem a ver com o desconhecimento que nós temos sobre a profissão e eu acho que é sempre bom fazer estes vídeos onde eu posso falar um bocadinho mais sobre aquilo que eu sei. É assim, deixo já um disclaimer a dizer que eu não estou em estágio, portanto eu também não sei completamente como é que é a prática, mas vou-me basear naquilo que dei nestes dois anos que supostamente deveriam servir para eu ir preparada para estágio. Eu espero que vocês gostem, eu vou estar a ler muito a lei móvel, as exposições que me fizeram e agradeço mesmo muito pelas pessoas que participaram e disseram que queriam, tipo, eu nunca tive tanto bom feedback, estão a ver, tipo, normalmente tenho tipo 15 ou 20 pessoas a responder... A responder, não sei quando faço uma pessoa da janela, a responder, tipo, às minhas perguntas, mas esta vez estive quase 50 e foi muito bom, pronto, e por isso mesmo decidi trazer-vos o vídeo. Subscrever o canal é muito importante e sigam-me no Instagram porque é sempre lá que eu pergunto estas coisas, por exemplo, para estes vídeos e meto lá outras coisas giras e pronto, é isso. A primeira suposição, por assim dizer, eu vou dizer se é, tipo, verdade, se é mentira e depois vou dizer, tipo, o que é que eu acho sobre ela, foi da Miriam, da Miriam, 9 Briggs, obrigada Miriam, um beijinho para ti, e ela disse que é como que é obrigatório assistir Grey's Anatomy, então, é assim, eu sei que há imensa gente que, tipo, viu Grey's Anatomy, mas, tipo, não é exatamente obrigatório, ou seja, isso é meio que um mito, porque há muitas coisas que acontecem na série que não têm nada a ver com a realidade. Além disso, a série é muito virada para os médicos, apesar de, disclaimer, há muitas coisas que eles fazem, que caem porque elas são de nós que fazemos, e por isso, de certa maneira, acho que isso é mais, tipo, uma cena que é um bocado, tipo, como é que eu ia dizer? Aqueles tiros, tipo, quem vai para a saúde gosta e vai se presa Net Me, tipo, eu acho que a maior parte de pessoas gostam, mas não é obrigatório assistir, até porque não é exatamente o mesmo trabalho, o que eles fazem, o que eles não fazem, e muitas vezes o que está na série, não é completamente realidade, eles trazem, tipo, há alguns casos e algumas coisas que até são bastante giras e que às vezes os professores até referem nas aulas ou entre amigos, tipo, é normal falar-se, mas há certas coisas que são um pouco descabidas e não fazem de sentido, portanto, não é bem obrigatório. Da CSF Vargem, temos duas exposições, que são enfermeiros com tatuagens que são maus profissionais. Isso é mentira, porque, só porque uma pessoa tem tatuagens no corpo, e isso tem muito a ver com o preconceito da pessoa que nós estamos a tratar, por assim dizer, neste caso, do nosso cliente. Não tem muito a ver com o preconceito da pessoa sobre o ter tatuagens e não que isso nos faça maus profissionais, porque isso é uma escolha pessoal, portanto, isso é mentira, por assim dizer. É uma escolha pessoal que cada um faz. Agora, tem que saber que quando faz essa escolha, principalmente se a tatuagem for numa zona que seja visível, que se calhar, sei lá, pessoas mais velhas, pessoas mais conservadoras vão, provavelmente, deitar aqueles olhares que ninguém quer ver ou essas coisas assim, exatamente porque nós estamos a tratar dessa pessoa e essa pessoa, pronto, tem essas ideias que nós não podemos mudar, mas isso não faz com que nós sejamos maus profissionais. É uma escolha pessoal, mas temos de ter noção que há muitas pessoas que se deixam afetar pela questão visual. E isso é muito importante saber. A outra pergunta foi que a enfermagem é só injecções e medicação? Isso é mentira, ok? Vou passar por ti. Isso é uma subsecação que muitas pessoas fazem e que acham que, ou seja, que os trabalhos de saúde se resumem a coisas muito físicas. Neste caso, tal como disseste, injecção e medicação. Mas a verdade é que o trabalho de enfermagem, e talvez seja aquilo que me fez apaixonar muito por isso, é o estar com as pessoas. É muito mais do que só dar uma injeção, do que só dar um medicamento. O enfermeiro quer realmente estar lá para a pessoa, ajudar a pessoa, mas não é só numa componente. Não é só na componente física, não é só na componente psicológica, é em todas as componentes em conjunto. Porque o ser humano não é uma parte aqui, uma parte acolá, uma parte acolá que nós vamos conseguir resolver. É todo um ser complexo, que é importante ter em conta. E eu apaixonei-me muito pela enfermagem, muito por causa disso. Pelo tempo que nós passamos pelos pacientes, pelo conversar com eles, pelo estar com eles. Porque a verdade é que o que nós fazemos, e além disso, essa parte toda de que nós já às vezes menosprezamos, por assim dizer, é o trabalho do enfermeiro, é comunicar. É uma das coisas mais importantes que o enfermeiro tem de ter, é saber comunicar com as pessoas. Ele pode saber muito bem dar uma injeção, mas se não saber comunicar, não vai ser um bom enfermeiro. Porque se tu tiveres a dar uma injeção a uma pessoa, e não sabes falar com a pessoa, não sabes acalmar, por exemplo, neste caso, uma criança, não sabes te distrair, não sabes fazer outro tipo de coisas, não estás a ser um bom enfermeiro. Porque o enfermeiro não se resume apenas às ações que ele faz. Além disso, não, os enfermeiros não dão noção a injeções, não ainda são medicamentos. Fazem até muitas outras coisas, sei lá, agora deixei-me cá ver, tipo, além de votarem lá para a pessoa, que é uma coisa que acho que as pessoas não têm muita noção, sei lá, também é a questão da comida. Eles fazem, tipo, questões, vão monitorizar os sinais e tal, não sei se vocês sabem o que é, mas é presença cardíaca, etc. Vão perceber o background toda da pessoa, tipo, familiar, pessoal. Vão, tipo, eles vão fazer uma análise da situação, ou seja, eles vão fazer um diagnóstico da pessoa, mas é um diagnóstico de enfermagem. Porque existem dois diagnósticos diferentes. Existe um diagnóstico médico e um diagnóstico de enfermagem. E eles, para isso, precisam de várias coisas, estão a ver? E isso faz parte do trabalho de enfermagem, é fazer esse diagnóstico para, depois, aplicar ações que estejam a... Ou seja, que sejam intervenções autónomas ou interdependentes. Os enfermários não estão abaixo dos médicos. Os enfermários e médicos trabalham em conjunto. Agora, já está uma lágrima branca, mas, tipo, sei lá, em questões de oxigênio, imagina, são eles que vão monitorizar. Por muito que o médico diz, prescreve isto. São eles que vão monitorizar. Essas coisas, estão a perceber? Entre outras coisas, intervenções autónomas, há todo um alcro de coisas que os enfermeiros fazem, que as pessoas desconhecem. E a verdade é que as pessoas não podem simplesmente adquirir que a enfermagem é isto ou aquilo. Porque a enfermagem é, essencialmente, é centrada na pessoa. Obrigada pelas perguntas. Muitos beijinhos. Ok, agora... Marianas Neto. Muitos beijinhos para ti, ela se espera que dê. Ela diz que é uma profissão que é muito desvalorizada. Ora, por acaso, agora, no contexto, as pessoas têm vindo muito a dizer que... Pronto, que os enfermários e os médicos, os agentes de trabalho no hospital, etc. E as outras pessoas continuam a fazer para que as coisas funcionem, só heróis. Mas, eu acho irónico que as pessoas digam isso, mas depois, se for preciso, daqui a uns meses, já estão... Imaginem, nós estamos a pedir mais salário, estamos a pedir mais condições ou... A capacidade de termos especializações, sei lá, outras coisas quaisqueres. E as pessoas vão... Desculpem a expressão, cagar-nos numa tosta. Porque, acho que é muita piada que digam que somos heróis, mas, por exemplo, há um ano atrás, quando os enfermeiros andavam a lutar quase todas as semanas a fazer greves e não sei o que aí, vocês todos e a maior parte das pessoas, mas eu vou dizer que são vocês, diziam que... Para que é que isso vale a pena? Qual é o ponto disso? É porque nós trabalhamos e é nestas ocasiões e noutras que nós temos que nos aperceber nisso. Nós estamos lá na ação. Nós, os médicos, a trazer... Todos. Eu estou a falar prontos por todos, mas na enfermagem, essencialmente, porque é isto quando eu estou. Nós estamos lá na frente. E vocês estão todos, neste caso, estão todos em casa, estão todos na série. E se isso tem valor agora, devia ter valor sempre. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Não é só agora, numa situação de crise, que isso tem de ter valor. Tem de ter sempre. Portanto, quando nós pedimos melhores condições, quando nós pedimos mais salário, é porque talvez isso seja merecido. Estão a ver? Mas isso não pode ser só visto por nós. Isso tem de ser a sociedade a mudar o pensamento quanto ao que é a enfermagem. E daí, tipo, a enfermagem ser muito desvalorizada. Mas eu acho que, em parte disso, também tem muito a ver com o facto de a enfermagem ser muito recente. Ou seja, é muito mais recente que a medicina, no sentido que, por assim dizer, começou-se a desenvolver muito mais no século passado. Neste caso, e neste século, pronto, neste século que só ainda nem vamos a bem. Mas pronto. E por isso mesmo, a sociedade, a mudança de pensamento é muito lenta. Já disse isso várias vezes nos vídeos. E eu acho que é muito importante nós, ao longo do tempo, irmos valorizando o trabalho de enfermagem. Mas não é só valorizar, bater palmas à janela, quando estamos em tempos de crise. É valorizar quando nós pedimos melhores condições, quando pedimos melhores coisas. Porque, se calhar, realmente nós precisamos disso. Porque, se calhar, nós achamos que nos temos isso e, de facto, merecemos. Pelo trabalho todo que temos e pelo esforço todo que fazemos, porque temos que abdicar de coisas. Portanto, não é só valorizarem estas profissões agora, é valorizarem sempre. Tanto mais nós valorizamos o trabalho de enfermagem, neste caso, mais damos oportunidades para crescer, para se desenvolver, etc, etc. E é muito importante, porque a enfermagem é uma profissão. É uma profissão independente. E é uma profissão que tem vindo a crescer. E para ela crescer, precisa de ser valorizada. Ah, outra pergunta da Mariana, um beijinho. Só entre a enfermagem que eu não consegui entrar em medicina. E ela depois diz, so wrong, I know. Ok. Mas, assim, eu acho que isto é uma coisa que as pessoas pensam muito. E, assim, eu vou-vos ser sincera. Vocês sabem o meu caso. Se não sabem, tipo, eu tenho um vídeo que fiz que, mais ou menos há um ano, foi para em julho, ou que foi, que é sobre isto. E eu, por acaso, era uma dessas pessoas que queria entrar em medicina e não tinha média. E foi para a enfermagem. Mas a verdade é que eu acho que muitos de nós, ou seja, pensamos assim, não pensamos se calhar na enfermagem como uma opção, porque nós não conhecemos a profissão. E está muito relacionado com a outra questão que eu disse. Porque é uma profissão que ainda é muito desvalorizada. Por isso, traz muito desconhecimento. E eu vou-vos ser sincera. Eu tive o primeiro ano todo a pensar, tipo, o que é que é suposto, tipo, o que é que é suposto os enfermeiros fazerem. Só este ano é que eu comecei a perceber o que é que eles fazem e qual é o âmbito deles, estão a ver, tipo... Portanto, eu percebo perfeitamente quem diz isso. Mas isso não é verdade, tipo... Eu acho que é muito importante desmentir isso. Porque, apesar de isso acontecer com algumas pessoas, que eu sei que aconteceu, há muitas outras que entram em enfermagem porque querem, porque conhecem. Mas exatamente para que isso aconteça, para que mais pessoas entrem em enfermagem porque querem e não porque vêm de outro curso, tem que haver esse conhecimento. Tem que deixar de haver esse desconhecimento perante a profissão, essa desvalorização. E, portanto, já estou-vos a dizer isto porque foi isso que me aconteceu. Mas isso não quer dizer que seja com todos. Como eu já vos disse, até porque sei que há bastantes pessoas e acho que cada vez ao longo dos anos tem vindo a acontecer, as pessoas entram em enfermagem porque querem e isso é o que deve ser. Ok, está aqui a parecida, que é carlota.quim. Beijinhos, amiga. É verdade que, no geral, os enfermeiros são pessoas que tinham o objetivo de ser médicos. Pronto, isto foi o que eu expliquei anteriormente e pronto, isto foi o que eu disse. Há muita gente que isso acontece e incluindo a mim, não estou a ser hipócrita ao ponto disso, mas acho que isso deve, exatamente o que eu já expliquei anteriormente, a catar.in. E, e, na, muitos beijinhos. Má frango. A minha avó, quero que eu mude curso de causa do corona. Deve ser uma cena bem engraçada, mas tipo, ela é das minhas amigas da faculdade, né? E, e é muito engraçado porque, de falarmos sobre este assunto, porque os enfermeiros, ou seja, toda a gente que trabalha no hospital, está muito disposta às infecções, às bactérias, aos vírus, tudo aquilo que acontece. E isso pode trazer um medo para as pessoas que estão à nossa volta, ou seja, que nós, sendo, ou seja, como se fosse um meio, para o vírus, para as bactérias, o que seja, que tragam-nos para as pessoas da nossa família. Mas, eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante, mas é uma coisa que nós temos que pensar e temos que saber aceitar isso, porque se estamos em contato todos os dias com bactérias, com vírus, por mais luvas que usemos, por mais máscaras, por mais tudo e mais alguma coisa, por mais que levemos as mãos, vai sempre haver bactérias, vai sempre para ver vírus. Eu acho que é muito importante nós aceitarmos as pessoas que estão ao nosso lado, aceitarem isso, de uma maneira, não digo direito positiva, mas aceitarem no sentido que é algo que vem com a profissão, não é só a nossa, é algo que vem com a profissão de qualquer pessoa que esteja no hospital. A verdade é essa, que será trabalhar durante muito tempo no hospital. Mas, a verdade é que isso também traz algumas vantagens, porque há bastante pessoas que são imunes, ficam com bastante imunidade, por assim dizer, por exatamente estarem a trabalhar tantas vezes com as bactérias, etc. E isso até é um fato positivo. Mas, pronto, eu acho que é um pouco isso e acho que não devemos ter medo de passar às outras pessoas, medo no sentido de deixar que isso nos pare, mas devemos pegar nisso e tornar uma coisa positiva. Acho que tem aqui mais uma perguntita, que é da Mariana Lourenço, 62, 62, beijinho, já me deu, estou a começar a dar as álva, querida. Não é suposição, quero só dizer que são os heróis e deviam ser mais valorizados. Saudades de todos. Muitas saudades de hoje, também. É verdade, sim senhora, pronto, isso foi aquilo que eu fui falando ao longo do vídeo e, assim, eu não gosto muito, ou seja, do nome heróis, porque eu não acho que sejamos heróis. Eu acho que somos as pessoas que trabalhámos, estudámos para estar na frente quando estas coisas de propositalmente acontecem. Estão a perceber o que eu estou a dizer? É óbvio que eu sei que pela população, em geral, é um bocado visto como heróis e não estou a dizer que não é isso. Só estou a dizer que, da minha perspectiva, de uma pessoa que, por anos, ainda nem sequer tem uma hospital, mas aquilo que eu consigo perceber. Foi para isso que nós estudámos, foi para isso que nós estivemos lá. Somos nós que escolhemos esse percurso, percebem? E então, para mim, pelo menos, será um gosto trabalhar numa profissão como esta. Será um orgulho, percebem? Não só nestes momentos, como noutros momentos, poder ajudar pessoas que eu sei que precisam, seja no que for, seja a falar, seja em qualquer outra coisa. E lá está, pronto. Eu acho que é uma profissão da qual eu me orgulho muito e espero orgulhar-me sempre. Em relação à outra parte, do desvalorizar, eu já falei muito ao longo do vídeo, que eu acho que é uma coisa que é, principalmente, a principal suposição. Não sei se há, assim, alguma suposição que eu tinha, tipo, porque eu até estive a pensar se tinha alguma suposição minha, mas acho que grande parte das suposições que me disseram aqui, e agradeço mesmo a toda a gente que me deixou as suposições, foi em grande parte também aquelas que eu tinha, porque lá está, é aquele desconhecimento que nós temos pela profissão e que nós não sabemos o que é que os enfermeiros fazem, estou a ver. E em grande parte era um pouco isso. Eu, quando entrei para o curso, estava, tipo, alô, o que é que os enfermeiros fazem? E neste momento, pronto, como disse, fico muito contente de fazer parte deste grupo de pessoas que estão ali na frente e ajudam pessoas e fazem o seu trabalho, o melhor que podem. Prontos, acho que há alguma coisa que eu também achei engraçado e que queria também deixar aqui, que é, as pessoas, eu acho que, de forma intrínseca e não consciente, as pessoas têm muito aquela ideia que a enfermagem ainda é muito para as mulheres, porque se vocês entrarem na minha escola, literalmente há, tipo, por ano, há, tipo, uns 40 rapazes. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria referir aqui, porque é importante mudar isso, não haver enfermagem, qualquer profissão é para qualquer pessoa, no sentido do seu sexo, gênero, etc. Não tem que haver essa diferenciação e eu queria deixar, pronto, isso mesmo aqui escrito. Espero muito que tenham gostado do vídeo, espero que vos tenha esclarecido sobre algumas coisas, que tenha também um pouco desabafado sobre, pronto, as coisas que às vezes me estão na cabeça e é isso. Espero mesmo que gostem e que venham a valorizar a enfermagem enquanto clientes, como eu a valorizo neste momento, porque nunca é tarde para aprender, nunca é tarde para mudar os pensamentos, desde que nós os queremos mudar, desde que nós queremos aprender, portanto, acho que é isso. Subscrevam o canal, metam um like se gostaram, comentem, sigam-me no Instagram e até à próxima, crazy. Muitos beijinhos!